Nesse vídeo eu vou te falar o porquê você pode sempre ter estudado errado e te passar uma estratégia que pode mudar isso hoje. E aí é que eu li e eu preciso te contar a minha história. Há uns anos atrás eu estudava em média 10 horas por dia com bastante teoria. Chegava no final do dia eu tava exausto e olhava aquela pilha de coisas que tinha que estudar e achava que aquilo nunca ia acabar. E o que aconteceu foi quando eu cheguei pra fazer uma prova que eu precisava fazer, precisava tirar notas muito altas nela pra passar, eu acabei não passando nem na primeira fase. Mas eu estudava tanto, não devia ser assim. Então o que eu fiz foi começar a pegar livros de como você aprender melhor, como você se preparar pra provas muito difíceis, como você absorver mais e ter uma aprendizagem muito mais eficiente e com menos tempo. E é sobre isso que eu vou te falar hoje, sobre como você pode usar uma metodologia que eu criei, que é o ciclo Tera. E como você pode usar ele pra estudar do jeito certo e definitivo somente por questões. Porque isso pode te ajudar muito a economizar o seu tempo e acelerar os seus resultados. Mas no final desse vídeo eu separei uma metodologia nova sobre estudos e planejamentos, então fica comigo até o final dele pra você não perder essas dicas sensacionais que eu tenho pra te passar. Bom, como eu te falei, este ciclo Tera que eu inventei, ele é totalmente maleável, muito adaptável a qualquer situação que você se sinta mais confortável fazendo. E aqui eu vou te mostrar como você pode usar esse ciclo de estudos pra estudar somente por questões. Várias pesquisas das universidades lá dos Estados Unidos mostraram que quando professores davam a matéria e depois de dar toda a matéria, davam para os alunos um quiz, simplesmente perguntas pra que eles respondessem, o aprendizado das turmas que receberam o quiz era muito maior do que aquelas turmas que liam o material de novo e não respondiam nada. E também daquelas turmas que simplesmente não liam e não faziam nada mais. A pontuação foi bem diferente, aquelas turmas que respondiam o quiz acertavam cerca de 92% das perguntas depois, um tempo depois, que elas eram feitas. E aquelas turmas que liam somente a teoria de novo ou não liam nada, acertavam somente 70 e pouco por cento. Isso pra te falar que quando você estuda por questões, ou seja, quando você responde questões, você está relembrando as coisas, você está exercitando o seu cérebro pra que ele recorde muito mais. Como o Aristóteles diz, o exercício de repetidamente recordar de algo fortalece a memória. Então se você não acredita na ciência, pelo menos acredite no Aristóteles e vão comigo pra essas dicas que podem mudar o jeito como você estuda pra concurso. A primeira dica é responda as questões mais de uma vez. Mas calma, você não precisa fazer a mesma prova mais de uma vez ainda se você não esgotou todas as provas. O que você tem que fazer simplesmente é, pegue uma prova ou questões de concurso e responda a elas como se fossem aqueles simulados normais. O que você faz depois é o que importa. Aqui você tem que corrigir esta prova, tanto as questões que você acertou, quanto as questões que você errou. E o porquê disso é aquilo que diz no livro, fique seu conhecimento de grandes professores de Harvard e de Cambridge, que mostram que se você quer realmente aprender as coisas, você precisa recordar, precisa fazer um esforço de relembrar. E quando você simplesmente sabe o porquê de uma questão, está certa ou está errada, você vai criando padrões cada vez mais sólidos na sua memória. Por exemplo, se você está aprendendo ou quer fazer isso para o português, isso é muito bom, porque geralmente os conceitos de português são muito abstratos. Como? Você não vê uma oração subordinada substantiva predicativa com objeto pleonássico andando por aí. Pois é, mas você pode ter padrões cerebrais que ativam o seu conhecimento sobre esse tópico. E esse padrão sim é muito real. Então se você sabe dele, não negligencie as questões que você já sabe. Recorra a essas questões e saiba o exato porquê de cada uma, está certa ou está errada. E agora, vamos para a segunda dica. Bom, uma vez que você já respondeu a questão, se está certa ou está errada, você já fez aquelas correções, tanto das certas e quanto das erradas, você precisa adaptar e por isso o ciclo Tera sempre tem a adaptação. Ou seja, você vai usar o enunciado dessas questões, principalmente as que estão corretas, para você adaptar os resumos ou os mapas mentais que você já tem. E assim você forma uma teia de conhecimento. Por quê? Você vai ligar o conhecimento que você já tinha, que você já sabia, que já estão lá nos seus resumos com os conhecimentos que mais caem na prova e com a linguagem da prova. E fazendo isso, você cria uma teia de sentido que te ajuda a otimizar muito os seus resultados de uma maneira muito mais fácil e maleável. E se você quer saber de uma técnica revolucionária para você ter aquele estalo, Sabe aquele estalo que você tem quando você sai da prova e fala Bah, aquela questão era assim. Você pode ter esse estalo na hora da prova, ao invés de ter ele quando você sai. Não esquece de ver o vídeo que eu vou deixar recomendado aqui, que é a técnica HSJE, que pode te ajudar a conquistar aqueles décimos que podem ser fundamentais para você garantir aquela vaga. Mais uma dica muito importante que é se você vai estudar por questões é estude em lugares diferentes. E pode parecer estranho, mas a grande cientista Barbara Oakley no livro dela, em Mindful Numbers, mostra que se você estuda em lugares diferentes, você evita que o seu cérebro fique viciado na espacialidade onde você estuda. Por quê? Porque você geralmente não estuda onde você faz a prova. E muitas vezes, esse deslocamento pode deixar o seu cérebro um pouco perdido. Você pode ter aqueles brancos simplesmente pelo deslocamento de espacialidade. Então, como o ciclo Tera tem a parte da teoria, revisão, exercícios, etc. E como eu estou falando de exercícios, você pode sim, eu acho que deve fazer os exercícios ou as revisões e memorizações em lugares diferentes. Ande aí pela sua casa, pela biblioteca, sente em lugares diferentes, escolha uma outra biblioteca e evite assim com que o seu cérebro fique viciado na espacialidade de onde você sempre estuda, evitando aquele desconforto na hora da prova. Então, se você resolve as questões mais de uma vez, ao resolvê-las como se fosse um simulado e depois ao corrigi-las sabendo o porquê de elas estar certas ou de estar erradas, e também adaptando o conteúdo que você já sabia, os seus resumos ou mapas, se você faz isso junto com estudar com uma espacialidade diferente, isso te ajuda a acelerar muito os seus resultados quando você vai estudar só por questão, porque isso ajuda com que você acelere os seus resultados. Mas, pensando em te ajudar mais ainda, eu separei um vídeo sobre uma metodologia totalmente nova que ajudou mais de mil aprovados a garantirem a sua vaga. Eu deixei um vídeo dessa nova metodologia aqui embaixo no primeiro link da descrição e essa metodologia é incrível e ajuda você a aprender mais fácil e ser totalmente organizado com uma ferramenta automática. Eu não sei por quanto tempo esse vídeo vai cair, então eu acho que é melhor você clicar agora aí, porque eu tenho certeza que se você não fizer isso, você vai se arrepender na próxima vez que você estiver fazendo aquela prova. Eu sou o Eli e eu fico por aqui, que Deus te abençoe, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e não se esquece de se inscrever aqui no canal para mais dicas assim, com muito aporte da ciência e experiência por trás. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça de correr atrás dos seus objetivos. Viva plenamente os seus sonhos e morra vazio deles. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí